Olá caros alunos, iniciemos mais uma aula de filosofia, agora estudando a ética cristã, a ética da Idade Média. Nesse período, que vai desde a queda do Império Romano, no final do século V, até a transição para a Idade Moderna, no final do século XV, nós temos uma influência muito marcante da Igreja Católica. A Igreja Cristã, de uma forma geral. No início a gente não tinha o protestantismo. Então, o que a gente tem? Lá no início, quando a Igreja era perseguida, nós não tínhamos influência. A partir do momento que ela passou a ser religião oficial do Estado, com Constantino, a Igreja passou a influenciar. Contudo, essa influência ficou mais marcante após a queda do Império Romano. É interessante também notar que todos os ramos do conhecimento foram influenciados pela Igreja. Não somente a questão de poder, mas, por exemplo, a ética foi influenciada, a filosofia foi influenciada, das ciências foram influenciadas. Então, todos os ramos de conhecimento foram influenciados pela Igreja. Eu indico aquele filme Em Nome de Deus, para quem tiver uma curiosidade a esse respeito. Ele tem disponível no YouTube. A ética medieval é caracterizada por duas questões. O abandono da visão mundana e o surgimento da subjetividade. O que seria isso? Ela deixa de lado a ideia de que o fim último da vida humana está neste mundo. A perfeição está no amor a Deus. Ela centrou essa busca de perfeição no amor a Deus. Ou seja, tirou o próximo daí. Ah, e o próximo tem importância? Tem, mas só quando ele for um caminho para chegar a Deus. Nós temos também a emergência da subjetividade. Ela acentuou a tendência já esboçada na filosofia dos estoicos e epicuristas. A ética cristã tratou a moral do ponto de vista estritamente pessoal, como uma relação entre cada indivíduo e Deus, isolando-o de sua condição social e atribuindo à subjetividade uma importância até então desconhecida. O que acontece? Nós temos, sim, um aproveitamento daquela questão da subjetividade do estoico e epicurista, como nós vimos na aula passada. Por quê? Em Platão não é, em Aristóteles não, mas em os estoicos e epicuristas, eles frisavam essa ideia do sujeito. Só que aqui nós temos um ponto mais marcante. A subjetividade ganhou mais força ainda, porque o ser humano ficou isolado nessa relação com Deus. A relação de cada indivíduo e Deus ficou cada vez mais forte, porque antes nós não tínhamos essa figura de Deus, necessariamente. Nós tínhamos a figura de uma lei universal, etc. Aqui nós temos uma figura de Deus. Ou seja, existe aquela ideia da salvação, existe a ideia da busca da perfeição, mas sempre o sujeito, sempre frisando na ideia de sujeito. Essa ética cristã, como eu estou falando, ela é uma ética altamente teocêntrica. O que significa? Teo significa Deus. Deus está no centro de tudo. Por isso, a igreja vai ensinar o seguinte, que Deus vai regular o comportamento do homem, o homem corrompido pelo pecado, o pecado original, os dogmas, inclusive, vão surgir nessa época. Aqui nós temos uma sujeição à vontade de Deus para obter a vida no céu. E o homem é total dependente de Deus na Terra. Então, quer dizer, todos esses conceitos, eles mostram como que a igreja vai influenciar nas consciências, nas pessoas. Nós temos aqui, primeiro, Agostinho. Santo Agostinho, esse filósofo do século IV, depois de Cristo, ele vai aproveitar um pouco Platão. Santo Agostinho vai transformar a ideia da depuração da alma, da filosofia de Platão, a purificação da alma, a depuração da alma, na necessidade de elevação ascética para compreender os desígnios de Deus. Ou seja, você vai tentar praticar a virtude para chegar até Deus. Ele também vai pegar a ideia da imortalidade da alma, que Platão tem. A gente tem essa ideia da imortalidade da alma já em Platão. Ele vai retrabalhar com a perspectiva cristã. E outra questão também interessante é que ele se destaca pelo conceito de livre-arbítrio, porque ao tentar explicar como pode existir o mal se tudo vem de Deus, e Deus é bondade infinita, Santo Agostinho introduziu a ideia de liberdade como livre-arbítrio, isto é, a noção de que cada indivíduo tem a possibilidade de escolher como agir, de acordo com a sua própria vontade. Portanto, pode optar livremente por aproximar-se de Deus ou afastar-se dele. O afastamento de Deus seria esse mal. Ou seja, o livre-arbítrio, ele é o quê? Ele é uma característica da perfeição do homem. Pelo contrário, ao invés da gente pensar que é uma coisa ruim, porque ele traz o mal, não, mas ela é uma característica da perfeição, porque o ser humano é tão perfeito que ele é livre para escolher o caminho a seguir, inclusive se esse caminho afasta de Deus. Se esse caminho o afasta de Deus. A noção de livre-arbítrio, de escolha individual, ele acentuou o papel da subjetividade nas coisas do mundo. Ou seja, o livre-arbítrio seria o meio pelo qual o ser humano exerce a sua liberdade, que consiste em escolher entre o bem e o mal. De outro lado, esse conceito também esvaziou aquela noção grega de liberdade, que a gente tem lá a noção de que é realização plena dos indivíduos no meio social. Acabou, gente. Em outras palavras, o que ele fez? Ele diminuiu a importância dessa dimensão social da liberdade. Ela passou a ter um caráter mais pessoal, subjetivo e individualista. Então, o Santo Agostinho se apropria da filosofia de Platão e cristianiza Platão. Assim como Aristóteles é cristianizado por Tomás de Aquino. Tomás de Aquino também herda a filosofia de Aristóteles. Aristóteles, vocês lembram na aula passada, que falava qual é a finalidade última do ser humano. Para que tende o ser humano? É para a honra? Não, porque a honra não tem importância em si mesma. E, além de tudo, a pessoa vale mais aquela que confere a honra do que a que é honrada. É a riqueza? Não, porque a riqueza não vale nada. O que vale é o que você consegue com a riqueza. A felicidade, sim. A felicidade, todo mundo busca por si mesmo. Aí ele vai chegar à conclusão que é a felicidade. E Santo Tomás de Aquino vai dizer o seguinte. É, realmente, essa ideia, essa ética aristotélica, da ideia de felicidade como fim último do ser humano, está certo. Mas essa felicidade está em quem? Em Deus. Ou seja, ele vai, de novo, cristianizar a filosofia aristotélica. Deus é o bem objetivo, o fim supremo. Para alcançar Deus é necessário a prática das virtudes, as virtudes intelectuais, as teológicas, as morais, prudência, justiça, esperança, fé, caridade, esperança. Ou seja, ele vai conformar a filosofia de Aristóteles ao cristianismo. Então, veja bem, de novo, o sujeito aqui está sendo frisado. Tanto Santo Tomás de Aquino quanto Santo Agostinho vão trazer essa ideia do sujeito de maneira mais forte. E, interessante também, é o seguinte, que tanto Aristóteles quanto Platão falam exatamente o contrário, que é pelo meio social que o ser humano atinge a perfeição. E aqui, com Santo Tomás de Aquino e com Santo Agostinho, vai ser exatamente o contrário. Não, não é através da sociedade. É o próprio sujeito e sua relação com Deus que vai fazer com que ele atinja a perfeição. Então, gente, eu concluo a aula de hoje por aqui, para a gente não estender muito. Na próxima aula, nós vamos trabalhar a Idade Moderna, a Ética Antropocêntrica. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou, não deixe de curtir, de comentar. Se você não gostou, coloque sua crítica. Será bem-vinda. Muito obrigado.